E aí rapaziada, Trivalo Leão começando mais um vídeozão hoje, pode estar ventando aí galera, que venta bastante né, vou mostrar para vocês aqui o nosso gol quadrado mais um vez, olha que belezura galera, deu uma cita na marcha lenta, olha que marcha lenta cara, olha o barulho dessa marcha lenta, né Simplesmente galera, o carro é um luxo né, só mostrar para vocês aqui, agora deu um acerto top no carro, ficou muito bom cara, pode ficar ventando aí, mas desconsidera o vento aí Vê se tem um motor funcionando desse jeito Olha essa marcha lenta galera, olha essa marcha lenta, esse motor parado cara, não treme nada Muito estabilizado cara, olha, é um treme nada, né, um motorzinho muito bom cara, CHT na gasolina Carro muito bom cara, tá frio ainda né, o carro estabilizado né, marcha lenta zerada galera, impecável né, muito bom cara, deu na partida, o carro já funciona Super econômico né, super econômico né, muito bom esse carrinho né E como eu falo, de estética né, ele tá feio né, muita gente tá até me falando para mim trocar o radiador, ele tá funcionando pessoal, radiadorzinho aqui tá bom ainda né, só tá feio dissipador ainda né, mas aqui Tá funcionando não tem vazamento nenhum né, tudo ok, então logo logo eu troco ele, um por outro, mas o golzinho funciona bacana viu Olha o barulho dessa marcha Essa marcha lenta aqui cara, é muito boa né Ele acelera o carro né, ele ó, acelera Ele já volta e estabiliza de novo, acelera Ele já estabiliza, muito bom cara Olha o barulho do, esse carro tá furado Mas simplesmente galera, é um luxo, luxo demais, de estética e como eu falo, tá feio né Mas, de partida aqui mesmo, ó Onde é que já viu um carro de jeito, um carro antigo desse jeito, pegar de primeira cara, é top de imagem Meia chave ó, só encosta a chave, o carro já funciona, bem regulado né, o carro tá econômico demais, nossa senhora Nunca vi um golzinho bom galera, desse né, antigo né, mas, só alegria com meu carro, não tem o que falar né Temos que fazer muita coisa nele né, não tem jeito né, como eu falei aí, nos vídeos né, tem muita coisa pra fazer né, nesse carro ainda Temos que trocar os tapetes né, do chão né, dos carpetes Temos que trocar aqui, esse forro de porta né, isso aqui vai trocar logo galera Porque, não recebi nenhum dinheiro esses últimos dias né Assim que eu puder, já vou comprar tudo né, pra gente colocar a moldura, molduras aguardadas né, lá dentro de casa É porque aqui fica um alto relevo né, temos que comprar aqui o botão aqui do afogador Coisinha simples né, nesse aqui, é questão de tempo, eu já peço tudo de uma vez só Tá, eu vou pegar um radiador novo né, pra que eu possa trazer uma estética boa Vou comprar uma tinta preta pra pintar aquela parte do motor, vou pintar com, em casa mesmo né, com um pincelzinho Só pra cobrir aquela ferrugem né, que ele tem amarelado ali no motor, vou tirar tudo Vou pintar né, a tinta preta de alta temperatura né E dá uma estética nos bancos né, os bancos tá bem zoado né, tá com as capas, isso deixa muito feio porque fica essas folgas né No negócio, tem a moldura tá ali ó, guardada, eu vou comprar outro forro pra tirar isso aqui Porque isso aqui galera, qualquer detalhezinho é o dia demais do carro, entendeu E é isso, tem muita coisinha pra fazer, galera se inscreva, ativa o sino da notificação Muito feliz com o resultado né, desse gol quadrado, cada vez mais vai ficar melhor Você vê que esse carro é tão novo cara, a lataria dele é muito boa né, você vê que isso aqui ó, tudo original ainda né, essas borrachas né Muita coisa original, nunca foi trocada essas borrachas, tem até a marca aqui do tempo de uso né Isso aqui, porta nunca foi retirada né, sempre no lugar, desde quando eu tenho o carro, pelo menos nunca tirei nessa porta né Tudo original ainda do carro né, e nunca foi batido esse carro, esse carro tem um alinhamento impecável né O carro você pode soltar a mão aí na estrada e ele vai embora, o carro é muito alinhado né Isso porque também a gente já gastou muito com ele né, fizemos toda a troca das buchas, buchas de bandeja Enfim, tudo quanto é coisa a gente já fez nesse carro, esse carro passava por manutenção direto Mas algum período aí que deu um, o financeiro caiu né, aí você sabe, quando a gente fica meio fraco de situação aí Não tem jeito, mas fora isso, o carro é muito bom Agora esses para-chocos paralelos, fica desalinhado ó Aqui na parte aqui, não tem jeito Então, você vê que estão na folga né, eu tentei alinhar, mas não consegui Porque esses para-chocos paralelos, deixei, você vê que o original né, já encaixa Já encaixa por padrão né, você vê como é que é ó Aí já fica certinho O alinhamento Ele não passa da medida Ele fica toda alinhada É diferente do para-chocos original para o paralelo É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, grande abraço a todos Fica com algumas imagens aí O nosso gol, o quadrado, o canal Alto Veloz aí Valeu, tchau tchau